Seja bem-vindo ao Arena Games da Agência Casa Mais. Bora lá escolher o nosso avatar e começar essa incrível experiência no metaverso? Depois basta colocar os óculos de realidade virtual e conhecer os 4 jogos que temos dentro do Arena. Ah, e o mais legal é que eu consigo jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo. O primeiro jogo é o jogo do tiro ao alvo. Eu com a ajuda dos controles pego a minha arminha de brinquedo e tento acertar os patinhos. A cada quack do patinho atingida, mais pontos eu ganho nessa eletrizante e divertida disputa em clima de cyberpunk engraçado. Agora é esse jogo de basquete. É só apertar o botão na máquina para começar. E esse é um clássico das arenas de games dos shoppings. Mas agora em sua versão no metaverso. Para jogar é bem simples. Basta pegar a bola e tentar acertar a cesta no melhor estilo Michael Jordan. Ah, esse eu acho super legal. O jogo do arco e flecha. Você consegue usar as suas habilidades de precisão para acertar o alvo e ganhar pontos. Assim como na vida real, eu uso os dois controles do óculos de realidade virtual, um para segurar o arco e mirar, o outro para pegar e disparar as flechas. Ah, e por último, aquele famosinho jogo da marmota. E para jogar é bem simples. Basta eu pegar a marreta com o controle e acertar as marmotas com o enxaqueca. Quanto mais eu acerto, mais pontos eu ganho. Agora, imagina utilizar essa tecnologia inovadora como forma de entretenimento para divulgar ainda mais a sua marca. Em feiras, convenções, lançamentos de produtos, congressos, enfim, em eventos gerais. Junte pessoas, explore o metaverso e traga toda a diversão para o seu mundo. Bem-vindo ao Arena Games da Agência Casa Mais. Junte pessoas, conheções, 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 conhe